E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometatum, canal do YouTube focado em nesses animados e o dia da união. Está chegando e nos episódios 5 e 6 da segunda temporada de Tell House, mais peças desse incrível quebra-cabeça apareceram e cabe a nós encaixá-las. Por mais que eu falei isso em todo o vídeo da Casa da Coruja, cara, tem muita coisa nova. E muitos detalhes que a gente acha nas entrelinhas estão mudando tudo que nós sabemos sobre a história daquele universo. Eu tenho certeza que muita gente viu os episódios e nem percebeu que foi explicado o motivo da Azul existir nos dois mundos, por exemplo. Então nesse vídeo a gente vai mostrar todos esses detalhes e analisar também as novas informações que revelam cada vez mais os segredos da série. E claro, se esforçar ao máximo pra conectar toda essa quantidade de novas informações com algumas teorias malucas. Que se você gostar, cara, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Só lembrando que a gente só vai falar dos detalhes mais reveladores nesses dois episódios e não vai focar nas subtramas e etc, beleza? Então é só uma análise realmente dos segredos e detalhes importantes para os mistérios da série. Dito isso, vamos deixar de enrolação e começar pelo episódio 5, Através das Ruínas do Espelho. Um episódio que teve vários momentos muito marcantes para os fãs, mas que também teve muita informação que deixou a comunidade dividida sobre a linha do tempo e a cronologia de Theor House. Isso porque foi descoberto pela luz que o humano que viveu há muito tempo nas Ilhas Ferventes, que eu vou chamar só de Philip, viveu nos anos de 1600, em outras palavras, no século XVII. A gente não sabe dizer exatamente em qual ano ele viveu, mas são em média 300 anos no passado, o que deixou o pessoal um pouco confuso sobre a afirmação da Gwen. Porque se a gente contar a partir da ida, são só 5 gerações até a época desse humano. E cara, se você fizer algumas simulações da linha do tempo, considerando esse período de tempo e essa quantidade de gerações, você vê que para isso fazer sentido, as bruxas têm que viver por muito tempo, além de ter seus filhos muito tardiamente. Nós aqui do canal fizemos uma simulação na linha do tempo, considerando que as bruxas vivem em média 80 anos e que geram os seus filhos aos 30. E mesmo assim, tendo seus filhos aos 30 anos, isso não chega nem perto das 5 gerações viverem por 300 anos. Então, para isso fazer sentido, a gente tem que escolher uma dessas 3 conclusões. A primeira é que as bruxas vivem por muito tempo e tem seus filhos já com uma certa idade, igual a gente falou aqui. O que é completamente aceitável, já que estamos falando de um mundo de fantasia. A segunda é considerar que o calendário do mundo das bruxas é diferente do nosso, então eles podem estar no ano de 1800 e nós no ano 2000, por exemplo. Ou então, temos uma terceira opção, que é simplesmente concluir que a tataravó da ida não viveu na mesma época do humano, mas sim que ouviu histórias sobre ele, o que também faz sentido. Agora, falando um pouco mais sobre o ano de 1600, esse período do século 17, temos algumas curiosidades sobre ele. Primeiro que no nosso mundo, nesse período, já estava acontecendo a caça às bruxas em diversos lugares do mundo. Outro detalhe é que o nome dado ao século 17 nas Ilhas Ferventes é a Era Dead Wardian. Esse nome, Dead Wardian, pode vir de duas palavras, Dead e War, o que pode indicar que nessa época aconteceram muitas guerras no mundo das bruxas. Talvez seja a época que o pai do King derrotou aquele demônio e supostamente chegou ao trono. Ou então, talvez tenha sido nesse momento que o Belus invadiu o palácio e se tornou um imperador. Enfim, temos poucos indícios de batalhas tão grandes assim em The War House, então só nos resta teorizar sobre o que esse nome simbolizava. Ainda falando sobre as informações relacionadas ao Philip, temos dois detalhes bem importantes. Primeiro, que muita gente teorizou que ele possa ser o próprio imperador Belus, mas cara, tem muitos pontos que desmentem essa ideia. Primeiro, que o ator que faz a voz do Belus e a voz do Philip são completamente diferentes. E segundo, que como o Philip inventou a porta para o mundo dos humanos, não faria sentido o imperador querer roubar a porta da ida, porque se eles fossem a mesma pessoa, ele poderia simplesmente criar uma nova porta, coisa que ele não fez. E o segundo detalhe relacionado ao Philip é que ele é muito parecido com o design do guarda dourado, então por mais que o Belus não seja o Philip, ainda não podemos descartar a possibilidade do paretesco entre ambos, já que agora nós sabemos que o Belus é tio do Gold Guard e o cabelo do Philip é muito parecido com o design do cabelo do guarda dourado. E mano, com todas essas informações já conseguimos sim fazer uma teoria de meio de temporada que liga tudo isso. Mas quando a gente for falar do sexto episódio, eu entro em mais detalhes, beleza? Então aguarda um pouquinho porque essa teoria pode ser a resposta pra muita coisa. Agora cara, esse Philip não tá de brincadeira, e com certeza o seu diário tem muita coisa pra revelar. E por mais que a gente ainda não tenha visto o que realmente ele escreveu, tem alguns detalhes naquelas sobras de diário que são muito interessantes e praticamente revelam que a porta para o mundo dos humanos funciona com glifos, a gente consegue ver alguns materiais que foram usados pra criar a porta mágica e junto a eles alguns símbolos que a gente conhece muito bem, combinações de glifos. Então olha só cara, que interessante. Isso já era uma dica que os glifos podem ser combinados com materiais da natureza, assim como nós vemos no episódio posterior a esse, e também que o Philip já tinha domínio dos glifos pra conseguir construir a porta. Muito, muito legal. E pra finalizar a análise do episódio 5, vale destacar que foi revelado rapidamente o motivo do livro da Azura existir em ambos os mundos. Quando a Luz está pesquisando sobre o humano que viveu na Ilha Fervente, lá na Bola de Cristal, aparece ao lado na notícia da ida uma matéria que explica justamente o que aconteceu com o livro da Azura. A série Good Witch Azura apareceu pela primeira vez nas margens do Titã numa caixa com lixos humanos e depois, provavelmente, ele foi republicado por alguém que encontrou a coleção de livros. E isso, cara, realmente derruba muitas teorias sobre a Azura, que eu particularmente achava muito legal. Isso é um pouco triste, mas temos mais uma resposta. Agora, já que nós analisamos o episódio 5, vamos falar do sexto episódio da temporada, Caça aos Palismans. Sim, Palismans, não talismans como daquela desenho antigo do Jack Chan. Não, é Palismans. Um episódio que deixou a comunidade com um pouco de medo dos possíveis chips, mas também revelou muita coisa. Claro que muita coisa nesse episódio a gente já sabia graças aos trailers e as imagens vazadas, mas com certeza abriu portas para muitas possibilidades. Inclusive, algumas informações vão ajudar para a gente construir a teoria desse vídeo. Primeiro que foi deixado bem claro o que vai ser o Dia da União, que será basicamente a união dos dois mundos, coisa que muita gente já havia teorizado. E eu confesso a vocês que eu fiquei levemente desapontado, porque eu acreditava que o Dia da União seria algo mais relacionado ao Titã da Ilha, mas de um vislumbre que o Imperador mostra aos líderes dos Covens, os restos do Titã continuam intactos, porém, coexistindo com o mundo dos humanos. Outro detalhe bem interessante foi a confirmação do grau de parentesco entre o Guarda Dourado e o Belus, que é de sobrinho e tio, o que deixa a gente na dúvida. O que aconteceu com o irmão ou irmã do Belus, que no caso seria o pai ou mãe do Hunter? Mano, eu não sei vocês, mas só de pensar que o Belus tem um irmão ou irmã, deixa as coisas ainda mais misteriosas, porque as teorias indicam que ele é um humano. Também é revelado no episódio que a família do Imperador e do Hunter não conseguem usar a magia muito bem, então eles devem usar uma espécie de magia artificial que é proveniente dos seus cajados. Além disso, também é dito que os antepassados deles já sofreram muito com a magia selvagem e que a suposta maldição do Belus foi causada também por esse tipo de magia. E mano, tudo isso mostrado no episódio são coisas realmente importantes. Porém, se você acompanha a comunidade de Tell House, sabe que a gente já vem teorizando tudo isso há um bom tempo, só que agora a gente tem mais informações de parentesco e de cronologia dos fatos graças ao episódio anterior. Tá, Cometa, agora me fala uma coisa. Você deu várias informações que a gente viu nos episódios sobre o Imperador, sobre o Dia da União, sobre o Felipe, mas como a gente junta todas essas peças, cara? E mano, eu confesso a vocês que foi um pouco difícil, mas nós aqui do canal montamos uma teoria que conecta tudo isso. Então vamos começar. Lembra que eu falei que o design do cabelo do Felipe lembra um pouco o cabelo do guarda dourado? Pois é, eu realmente acredito que o Felipe e o Hunter têm sim o grau de parentesco, consequentemente o Imperador e o Felipe também possuem alguma ligação sanguínea? E eu acredito que seja uma ligação de irmãos? Cara, olha só que loucura. Ué, Cometa, calma aí, isso não faz sentido, cara. O Felipe viveu há muitos anos atrás e se isso tivesse certo, ele teria que ser o pai do Hunter e o Hunter nem é humano, ele é um bruxo. Dá pra ver isso claramente. Cara, tá viajando demais. E calma, calma, vamos lá. Uma das teorias que a comunidade criou desde o final da primeira temporada é que o Belos, além de ser um humano, é muito, muito velho. Isso porque o livro A História Não Oficial das Ilhas Ferventes, que é um livro que eu acho muito interessante falar aqui em todo vídeo, é um livro muito antigo que fala justamente toda a trajetória do Belos em uma era que parece ser muito distante da atual e talvez por causa da sua maldição que a gente conhece hoje em dia, ele consiga viver por muitos e muitos anos. Então a teoria é a seguinte, não foi só um humano que apareceu nas Ilhas Ferventes há muito tempo atrás, mas sim dois humanos, o Felipe e o Belos. Ambos ficaram maravilhados com aquele mundo, mas tinha uma grande diferença. Felipe queria explorá-lo e entendê-lo, enquanto o Belos queria dominá-lo e controlá-lo. Como já foi falado nesse vídeo, há indícios que o Felipe aprendeu a usar os glifos e a gente pode até pensar que a maldição do Belos tenha aparecido enquanto o Felipe testava diferentes combinações de glifos, por isso Belos odeia tanto a magia selvagem e porque foi daí de uma magia sem controle que sua maldição surgiu. Ok, cometa, beleza, mas onde o Hunter entra nessa história? Então, mano, na nossa teoria, o Felipe e o Imperador seguiram caminhos diferentes? Um queria conquistar e o outro queria entendê-lo? Felipe seguiu com sua pesquisa, criou o portal para o mundo dos humanos, mas decidiu ficar naquele mundo que tanto o cativava? Talvez porque agora ele tivesse uma família? Uma família entre um humano e uma bruxa? E assim começa a surgir uma linhagem de híbridos, híbridos entre humanos e bruxos. E como consequência dessa combinação de espécies, os seus descendentes não conseguem usar magia com facilidade, porque parte da sua genética é humana. Cara, olha só que interessante! E seguindo essa teoria, a gente pode concluir que Belos é sim irmão de Felipe, mas como o Felipe não possui essa maldição de viver para sempre, apenas Belos existe nos tempos atuais? Porém, os seus descendentes híbridos entre humanos e bruxos ainda existem. E no caso, tudo indica que apenas o Hunter sobrou de toda essa linhagem. E o Guarda Dourado se refere ao Imperador como tio, simplesmente para encurtar as coisas, porque senão ele teria que chamar de tatara 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 tio avô, sei lá. Ou então o Belos só chegou nele e falou, cara, eu sou seu tio. E pronto. Enfim, pessoal, essa é a nossa teoria, e cara, eu particularmente achei ela bem completa, explica a relação de parentesco, e até da motivação aos personagens. E claro, se o Belos realmente for irmão do Felipe, teremos mais uma história alusiva à Ida e à Lilith. Inclusive, até a maldição tá no meio desses dois, cara. Olha só que legal. É muita coincidência, eu acho que ia encaixar muito bem na história. Você ficou com alguma dúvida? Achou alguma falha gigantesca nessa teoria? Mano, deixa aí nos comentários que vai ser muito legal a gente trocar uma ideia. Eu tô gostando muito de analisar os episódios da série aqui no canal e de criar teorias com vocês. Inclusive, muita coisa dos outros vídeos ainda se mantém como a teoria dos poderes de criação que voltam a aparecer nos episódios, a teoria de que os poderes do imperador tenham sido roubados do pai do King, inclusive temos até mais coisas que sustentam essas ideias e muitas outras. Então, se você não viu os outros vídeos, eu aconselho de verdade você assistir, porque vai que alguma das teorias que a gente montou ao longo desse tempo esteja correta. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui ficou um pouco maior do que os outros, porque teve muito mais informação. E sim, eu sei que tá faltando falar das mensagens ocultas desses dois episódios. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente. Durante a semana eu vou publicar vídeos em forma de shorts, só com essas informações e muitas outras. Então, se inscreve no canal e fica ligado nas notificações caso você queira acompanhar esse conteúdo. A gente vai falar de tudo isso, só que em videozinhos curtos de shorts, beleza? Eu espero realmente que isso dê certo. Não sei se vai ficar muito bom. Enfim, pessoal, por hoje é isso. Continue fazendo teorias de Tell House. Comenta aí embaixo, vai ser muito legal a gente trocar essa ideia. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!